E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C2, tanto é aquilo, refazendo alguns vídeos do A10, estamos na semana de armamento, ainda estamos na MK82, eu vou fazer uma alteração em relação ao vídeo anterior, quanto uma configuração do CCIP para lançamento das bombas. Primeiro nós vamos fazer o seguinte, vamos lançar no tanque, que é um dos nossos alvos, e depois na casinha ao lado, por isso acompanha aí. Vamos levar o A-Point para lá, para facilitar nossa vida, né? Porque a missão já começou no ar aqui, só configurar o armamento aqui. Pro Fire, vou descer aqui na MK82, Pro VL, ixi, o sol está batendo aqui. Siglo, RAP, vou colocar 3 bombas, vou continuar trabalhando com 3, a distância vou diminuir para 10, vamos dar ok, CCIP, e vamos dar um save. Aqui já está lecionado, beleza. Volta aqui, não tem problema. Só mudar um negócio aqui, no CCIP. 5.000, 3.9, 3.9, exato. Baseado nisso aqui, ó. Vamos ver o que que... Até onde nos ajuda ali, para pegar o tanque. Só dar uma acelerada aqui, peraí. Beleza, maravilha da edição. Para lá. Vamos jogar no tanque primeiro. A ideia é que acerte, né? Ok, vamos descer. Onde está você? Estou vendo um pontinho preto. Onde está o meu retículo? Beleza, obrigado. Na mira, na mira, na mira, na mira. Beleza. Na mosca, vi. É, melhorou, vi. Melhorou. Isso é bom, isso é bom. Isso é muito bom. Peraí. Só configurar um negócio aqui. Vamos voltar para 5.000. 5.000. Agora sim, vamos jogar na casinha lá. Na mosca, no primeiro tiro, filho. Vixe. Que configuração mágica foi essa? Você viu lá, filho? Você viu no vídeo anterior? Joguei duas vezes e nada. Eu acho que foi três. Duas vezes, eu acho. A primeira vez, caiu um do lado, outro do outro e não acertou o cara, filho. É, pê. Vivendo e aprendendo, né? Quem diria que eu já aprendi isso no A10? Bora lá. Vamos voltar lá. Agora vamos jogar na casinha. Agora é um alvo fixo. Agora não tem desculpa, né, pessoal? DCS World, A10C, 2, Thunder Killer, MK82. Essa semana, eu acho que foi até em vídeo de armamento. Na verdade, é esse mês todo de agosto, né? É só vídeo do A10. Por isso, não esquece de compartilhar o vídeo, não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. E não esquece de dar o joinha, sabe como é que o YouTube, eles acham que a gente tem empregado deles, filho. Bora lá. Vamos subir um pouquinho aqui pra ganhar altitude. Tudo ok. Deu quatro. Vamos descer. Agora é moleza, né? Só tirar o retículo do A-Point lá de cima pra ficar mais visível. Pera aí. Tirar o retículo lá, ó. Tá vendo que é ponto preto lá no meio do círculo? Aquilo é a casinha. O tanque, né, já acertou. Vai que cê consegue. Pera aí, pera aí. Ip! Ip! Ó, fi! Acertei. Acertou? Acertei, fi. Entendendo, não. É que ela não explodiu no primeiro instante. Você quer ver uma coisa? É que cê. Aí, ó. Tá pegando fogo. Ó lá. Já, já dá sinal de morto. Desce aí a Sword, fazendo o lançamento de MK82 aqui no mapa de nevada. Pera aí, só ligar um piloto aqui. É, tá bem aqui, ó. Já, já ela explode, pessoal. Ao final de tarde aqui no nevada. Aí, tanto que eu... Aí, eu falei? Explodiu. Pronto. Morreu. Dois ovos na mosca. Deu pra pegar, é, pessoal? Essa bomba não tem erro, não. Quando cê errar, volta e joga outra, fi. Cê não pode se expor, né? Aí, dois ovos mortos. Esquece de dar o joinha, não, pessoal. Esquece de assinar o canal. E, principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Esse mês de agosto, eu vou ter em vídeo do A10. Valeu! Fui! 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 Fui!